Malta do aço, olha só quem está aqui, o nosso amigo Jone. Tira os óculos, Jone, eles têm que ver a cara, andas sempre de óculos, meu. Todos os meus vídeos a malta reclama que tu andas de óculos. Está só, cara. Está só. Está só, só. Este é o amigo Jone, vocês já sabem, é o homem do leilão. Tu vais chegar o homem do leilão agora. É isso, é isso. Estava aqui a passar, liguei ao homem, ou melhor, eu estava a ver quem é que andava online para dar uma volta no Supra. E o Jone, calhou que estava mesmo aqui perto. Foi mesmo sorte, não é? Foi mesmo sorte. E eu disse, Jone, onde é que tu andas? Olha, estou aqui quase ao pé da tua casa. Então, olha, Jone, vamos lá, vamos lá dar uma volta de surupa. E já cá estamos. E já cá estamos. Vamos ver qual é a opinião aqui do homem do Supra. E pronto. E a gente já volta a conversar. Vocês ficam por aí, vão já deixar aquele like gostoso, aquela subscrição. E o Jone, estás preparado para andar de Supra? Mais preparadíssimo. Ai, iiii. E aí, só vocês tem o que? São xiringues, são xiringues. A gente já vai dar uma volta nisto. Vamos embora. Carrega, dá-lhe gás, gás. Como eu estava a dizer, Jone, o que é que tu achas disto? Não achas que vai ser bom, que vai ser mau? Qual é a tua expectativa? É pá, a minha expectativa é sempre elevadíssima, não é? É? Achas que isto vai fazer jus ao nome Supra? Eu acho que sim. Ou achas que a Toyota deu um tiro no pé? Não, não. Há tiros, mas é lá atrás nos cabos. Isto não vai, não vai, não. Aí! Onde é que dá aqui o foda-se? Não há, Jone. Não há, Jone. Não há, hein? Onde é que está lá, Jone? É pá, gostei. É qualquer coisa. É que isto anda e trauma. Não há, Jone. É pá, isto, neste traçado está aqui em Jesus, não é? Só para quem conhece. É de tirar a respiração. Eu já sei que tu fazes isto quase todos os dias, portanto. É de tirar a respiração ou não? Não fiquei muito preocupado. É fixado, não é? É pá, fogo. É isto, pá. É on-off, on-off. 880. 880. É muito é fixe, não é? É pá, fogo. É pá, e uma coisa que eu curto neste carro, tenho dito à malta toda, é que tu normalmente, nos carros turbo, tens sempre um mínimo lag, tens sempre lag, meu. Aqui vai sempre linear. É pá, ô Jone, desliga o telefone, ô Jone. Estamos linchados com o Jone. Já vai chegar na cama, desliga o telefone, ô Jone. É pá, é muito bom, eu vou atender. Aí, eu estou atendo lá, pá. Estou, é pá. Mas rápido, temos de baixar. Então. Olha bem, está bom. Como é que é? É pá, neste momento estou a trabalhar aqui com um amigo meu. Para o YouTube. É pá, estamos a trabalhar aqui e fazer um videozinho para o YouTube. Não, estamos aqui num Toyota Supra, dos novos, aqui a fazer um teste de drive. Versão 2020. Mais o meu amigo Yuri. Mais o meu amigo Yuri. Ah bem, ele está-te a mandar um abraço, senhor. Um abraço a ele. Mas vai, desliga que a gente já fala com ele. Ah, que eu tenho que desligar que a gente está a filmar. Vá, até já. Ó Jone, o que é isso? Esta merda já é toda tu? É pá, eu tenho que atender coisas familiares, rapaz, tenho que atender. Olha, o que eu estava a te dizer. Uma merda nestes carros é, por exemplo, eu vou meter terceira e vou sair de baixas. Não tens leque, meu irmão. Não tens leque. Vai direto, vai direto. Já aí, fechei o video, Jote. A gente está aqui a chegar à Alemanha. Ora, aí está. Olha, olha este carro a saído de baixas, meu irmão. S-Play Station. Olha, cinco, seis, sete, oito. Oito, zé. Oito, zé. Oito, zé. É pena a Autostrada da Autobahn ser curta para estas oito velocidades. Isto. Isto fazerem rotundas na Autobahn não é, cara. Sei que é que foi inventar rotundas no meio da Autobahn. Não é, não é? Pá, e o carro? É super rabião, como já deves ter reparado. Isto não para quieto. Isto não para quieto. Não para quieto. Estou sem controle agora. Olha, já percebi. Deu para ver. O gajo gosta mesmo. Por a traseira. É mesmo rabiar o gajo. O lugar da frente. Então, faz... Isto é um som brutal. Faz Jesus ao nome super ou... É, pá, faz, 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 faz. Belo super este. É? O superassumo da Toyota. A malta diz, ah, o antigo é que é e tal. A gente também gosta do antigo, lógico. Old school é sempre old school. A gente gosta dos carros old school. Eu sempre gostei dos carros mais old school. Como eu, mas... Estas coisinhas novas. Agora temos regras a cumprir. E normas, e CO2, e essas coisas. Também surpreende, bastante. Isto, a cumprir a normazinha, não é? Não está nada mal. Muito bom. Muito bom. Olha, a terra me leva ali uma bote de terra. A terra me leva ali uma bote de terra lá atrás. Está a provar ou não, João? É, pá, mais ou menos. Acho que devíamos dar mais uma voltinha que é para... Para se conseguir perceber. Isto, pá, não sei. Isto, o meu corpo de lado para o outro é... É difícil de tirar ideias. São muito flexíveis. Bem, foi aqui a opinião do nosso amigo John. Mais um passageiro do Supra. Foi, foi espetáculo. Espetáculo, não é? Estava eu a dormir tão bem descansado e este rapaz foi-me chamar para achacoalhar aqui. A dormir. Estavas no café e vais te achar de moscas. Bem, já me testes os óculos outra vez. O pastel de nata já se foi. Estou no café, diz ele. Estou aqui numa esplanadinha. Está mesmo, pá. Então vamos andar de sopra. Sem nada para fazer. Este rapaz. Vamos ligar. Para andar de sopra, ganda merda. Vamos desafiar para vir aqui. Pronto. Vir aqui para o lugar do morto. Andar de sopra. É uma ganda merda, não é? É, pronto. Venda chatice. Como não tinha nada que fazer, vou dar um jeito. É mesmo violento. E isto de sair assim, de primeira, sem controles. Ele escreve, meu. Esquece, tem boetas de jardo. Olha lá. Ligar os controlezinhos. Está feito, amigo Johnny? Está aprovado? Está aprovadíssimo. Vamos embora. Até o próximo. Tudo bem. Fiquem bem. Um grande abraço. Foi a opinião aqui do nosso amigo Johnny. Olha, é verdade. Como é que corre o leilão? A malta farta-se muito não perguntar. Correu bem, sim. Correu bem. Vendemos algumas peças daquelas raras. Claro que, pronto. Não estávamos à espera que... Que fosse vendido mais rápido. Que fosse aquele Sax Cup. E aquele GTI. Esses desapareceram. Esses faziam fila. Tanto carro ali bom. E claro que os outros também são muito bons. Mas pronto, foram os primeiros a sair. Ah, e depois ainda vendemos mais umas coisinhas também engraçadas. Mas ainda louvou com muita coisa ainda. Ainda vai haver um V2. Vai, vai. Vai haver um V2. Então se calhar a gente depois filme isso com mais calma. E nesse V2 irá haver mais material também. E vem material do outro armazém. Vem, exatamente. Aquele material mais restrito. Há de aparecer agora neste próximo. Ok, ok. Então, olha malta. Pode ser que a gente aqui consiga fazer mais um videozinho. Mais um leilão. Vamos ver. E olha, vocês vão lá a retar a nota. Eu só vou filmar que não tenho ninguém para gastar naquilo. Pai malta, fiquem bem. Um grande abraço. Subscrevam as minhas redes sociais na descrição. As plataformas e tudo e tudo e tudo. E aí? Está feito, Jon. Obrigadão. Te és feito passageiro. Opa, então. Para mais uma filmagem. Você já sabe que eu vivo aqui perto, pá. É só dar-se o toque que eu passei a qualquer altura. Legenda Adriana Zanotto